O Rio está completamente poluído. Se você chega no Rio, é lixo, é sofá, é geladeira. Falta educação, que é lugar de lixo, é na lixeira, não na rua. Jogam muito lixo fora. Qualquer coisinha, qualquer embalagem, eles jogam fora. Mesmo que tenha um lixo a um metro dele, eles jogam no chão. Tem um pacotinho de bala que você joga e pode acabar indo para o bueiro. O bueiro vai entubir, vai subir toda aquela água. O problema é que o lixo, aquilo que seria reciclável, não é reciclável. A gente fica amontoando um monte de lixo e não sabe o que fazer com esse troço. Curitiba é considerada a cidade mais limpa e sustentável da América Latina. É a 14ª do mundo na lista das 50 cidades sustentáveis da revista Corporate Nights. Isso se deve a iniciativas como o Pacto Lixo Zero, que é um compromisso de Curitiba com outras cidades, para oferecer coleta de lixo, tratar dos resíduos orgânicos e uma redução na emissão de descarte até o ano de 2030. E o programa Câmbio Verde, que é uma troca entre materiais recicláveis e verduras e legumes. Apenas no primeiro semestre desse ano, esse projeto já converteu materiais por alimentos para um total de 30.647 pessoas. Mas isso não significa que Curitiba ainda não enfrente problemas relacionados ao excesso de lixo. A cidade produz 500 mil toneladas de lixo por ano. Cada pessoa produz cerca de 700 gramas de lixo em um único dia. Em 2022, foram mais de 4 bilhões de itens descartados. Mas você já se perguntou para onde todo esse lixo vai? Uma parte vai para as sementeiras, que é para combustível, e uma parte vai para o aterro sanitário. Sem o aterro sanitário, não tem como você descartar em céu aberto, porque chega contaminado, misturado. Então a importância nossa é lá no início, na nossa casa, na nossa lixeirinha, fazer essa separação. Mas o aterro não é o único destino possível. Em Curitiba, existem 40 associações de catadores de materiais recicláveis, que fazem o trabalho de recolher, separar e comercializar o lixo. Os lixos recicláveis chegam até essas associações e servem como a fonte de sustento de muitas famílias. Marta trabalha com coleta há mais de 30 anos e a 10 é a presidente da Associação Reciclimais. As mãos cansadas pelo trabalho árduo não ofuscam o sorriso singelo de quem ama o que faz. Eu gosto de trabalhar com isso, trabalho a vida inteira quase. E tem muitas famílias que são sustentadas com esse trabalho, que é digno. Todos os dias a gente enfrenta a diversidade de problemas, porque cada um tem um tipo de problema diário. E a gente tem que saber lidar com esses problemas para poder manter a equipe unida. E esse é o desafio diário que a gente tem. Além de fonte de renda para quem trabalha com reciclagem, no Brasil, especialmente em Curitiba, tem crescido uma tendência de transformar lixo em arte, produtos comerciais ou até mesmo ações beneficentes. Do lixo reciclável para os museus, onde, por exemplo, um simples pedaço de vidro descartado pode se tornar uma decoração na arquitetura ou uma escultura em exposições artísticas, além de dar um novo sentido e propósito na vida de um artista. Hoje são 15 anos com o vidro e isso me realiza plenamente. Você reutiliza os restos para fazer alguma coisa, então você não desperdiça nada? Não perde nada. Todo material é reaproveitado. É maravilhoso isso de você poder dar um destino nobre para um material que pode parar num lixão, que alguém pode se cortar, pode parar no fundo do mar. Cada um fazendo um pouquinho a gente consegue melhorar o nosso planeta. Esses materiais se utilizados não se limitam apenas à arte. Um projeto da Pastoral da Criança de Curitiba mostra como é possível transformar objetos, como tampinhas de garrafa ou caixinhas de suco, em diversos brinquedos, capazes de trazer alegria e diversão para as crianças. A nossa prioridade sempre foi as crianças, desde a parte da nutrição, como também o direito de brincar, que é o direito de todas as crianças. Então o legal, eu acho, do brinquedo reciclável também é esse contato, de olho no olho, de poder interagir, de poder brincar. O bem que ela faz para todos ali, principalmente para o meio ambiente. E assim, com iniciativas criativas e inovadoras como essas, que Curitiba continua a se manter no pódio em relação à sustentabilidade no Brasil. Desde o trabalho braçal e o artístico, até as ações da população, como ligar a 156 e requisitar a limpeza das ruas quando necessário.